Olá, para você que nos acompanha aqui pelo canal Digital Estúdio, estive hoje acompanhando a cerimônia de inauguração do novo prédio da Prefeitura Municipal de Governadora de Solubão. Durante o vídeo, você vai assistir diversos momentos dessa cerimônia. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e deixar o seu like. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, dizer a todos os senhores que eu estou muito emocionado por esse momento. Porque... A gente... Estamos realizando em cima das partes de entregar o prêmio. Tanto outros desafios. Isso é o trabalho de uma grande equipe que está aqui, de vários secretários aqui. O deputado morreu, que é um cara que se inscreve comigo, do governo do Estado. A Flávia, que é um cara que se inscreve lá da noite conosco. Eu agradeço que os vereadores. E assim de tudo, é um cara que é trabalhador. A pessoa que se inscreveu e trouxe um quarto de obras. Eu vi o Paulo, eu vi o José Guedes, eu vi o Ronaldo que botou as pregas. Eu vi o Pessoa, o Edson, que é meu nação. Foi muita gente que trabalhou para estudar nós dois. Por isso, eu só agradeço a Deus e a todos vocês. E eu muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Cidade humilde, hospitaleira, levanta tua bandeira. Para finalizar o nosso vídeo, eu quero parabenizar a nossa cidade de governador Edson Lobão, nosso amado Ribeirãozinho, pelos seus 27 anos.